O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer pra você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Bifê de frutos do mar e todas as outras opções pra você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, arroba restaurante sete numeral mares. Tamo junto. Histórias do Biru Biru, ó. Vamos pra reta final agora aqui, que é falar do momento atual do Corinthians. Vamos lá, Memphis Depay, o que mais que tem pra falar aí? Yuri Alberto, Coelho Goestel, Rodrigo Garro, rebaixamento, título, Copa do Brasil. Eu quero fazer uma pergunta polêmica pra você. Dez minutinhos nós temos aqui. É bem rápido, é o seguinte, você tem medo do Biru do Corinthians ser prejudicado pela arbitragem domingo? E eu falo por quê. O Corinthians foi prejudicado nas últimas quatro Copas do Brasil. Ele foi prejudicado contra o Cruzeiro, no gol do Pedrinho, que não foi nada no Dedé, e aí voltou atrás, anulou o gol do Pedrinho. Teve aquele lance contra o América Mineiro que o Pitão tá correndo sem nem ver a bola. Ah, mas isso já faz tempo. Então, mas assim, são as quatro Copas do Brasil, né? Todo o Lucas de mão o ano passado, enquanto o próprio Flamengo em 2022, pênalti do Léo Pereira, que não foram no Varvê, né? Você teme pelo Corinthians ser prejudicado domingo? Ainda mais depois dessa briga da CBF. Prejudicado no geral aí, agora, nesse momento. Você acha que pode acontecer, não mais com essa briga que teve com a CBF aí e tal? Não tem, não vai ser prejudicado. Pode ser assim, que cara, que futebol a gente sabe, né? Pô, a arbitragem, esse negócio de VAR, um detalhe aqui, né? Acaba decidindo, né? A gente sabe muito bem, né? Mas assim, eu creio que prejudicar, prejudicado mesmo assim, alguma coisa, acho que não. Carbittragem não vai ser problema pra dominar? Não, acho que não, acho que não vai ser problema nenhum, não. Acho que não vai ter esse problema. Não, porque mesmo que, se tiver, a gente vai ganhar mesmo, então não vai ter problema nenhum. Amém. É, mas eu acho que não, acho que não vai ter problema nenhum, né? O Memphis, o que você achou da chegada desse jogador? Eu vi que você esteve lá com ele, deu uns conselhos pra ele, já falou aqui, parece que ele entendeu o que é o Corinthians. O que você falou pro Memphis, Biro? Conta pra nós. Falou em inglês, Biro? Porque o meu netinho tava lá, queria tirar foto, tá, né? Não só com ele, com umas molecadas, agora ele tira foto. Quando eu levo meus netos lá, eu, puta, eu fico lá e, puta, tem que tirar. Aí eu vou, aí eu vou, dando carteirada, no outro, chama o fulano pra tirar foto aqui, caramba, pau, cara. Aí o Mendes tava saindo, aí o segurança, não, não sei o que. Eu falei, porra, quem é o Mendes, porra? Tá louco? Ah, não, Biro, entendeu? Ah, então tá. Aí eu entrei, já entrei assim, né? Já, tem que ser assim, Biro, tem que ser assim. Aí, pá, ele pá, não sei o que, aí ele, chamei o meu netinho, vem aqui pra tirar foto. Aí veio o meu netinho, minha netinha, aí, quer dizer, veio o meu netinho, minha netinha, veio uns cinco, né? Veio cinco netos, tá tudo lá, veio tudo. Aí, pra tirar aqui, pá, aí o Mendes tá tirando, virou aqui. Eu achei que ele ia sair pra entrar no carro, né? Aí eu peguei, puxei. Verdade, pergunta pro segurança, sei lá. Aí eu puxei, ele olhou. Puxou pela faixinha? É, ele deu, não, na mão dele. Aí tava com o braço assim, puxei, eu falei, pô, eu tiro a foto aqui. Aí o cara falou, não, isso aqui é o Biro, Biro, o ídolo do Corinthians. Pô, isso? Aí, aqui é Corinthians, tem que jogar pra caramba, porra, aqui é Corinthians, sacanagem. Tira uma foto com o meu neto aí. O cara falou, tal. Aí ele tirou, pá, pá, pá. Poxa, ele deu uma foto com ele, tiramos junto. Mas foi engraçado, ó, o segundo. Puxou o Mendes, puxou, pegou, pô. Mas se o Mendes for pesquisar, ele vai tirar foto, ele que vai querer tirar foto com você. Ele que tinha que tirar foto com você. É, mas eu tirou, porque a molecada queria tirar, aí eu falei, vai, tira aí, tal. Eu falei, tira você também, meu. Aí, tiramos junto lá. Mas aí, mas eu vou lá no CT, eu vou levar, quando eu for no CT, eu vou lá. Aí, vamos fazer uma resenha legal. Você acha que ele vai ser ídolo do Corinthians? O que que precisa pra ser ídolo do Corinthians, Biro? É difícil falar, viu? Isso você pode falar. O que que o cara precisa fazer pra ser ídolo do Corinthians? É o que ele fez ontem. Deu carrinho, brigou, mostrou que tem raça. Então, é isso. E meteu o gol. E meteu o gol. Aí, vem o PCD, meteu o gol. Jogar com vontade, com garra, com vontade. Jogar bem. É isso que o torcedor gosta. Pegando o gancho dessa pergunta. Aí, tem que ser isso. É isso que ele tem que ser. Bom jogador é, sabe jogar. Agora, quanto tempo vai durar, a gente não sabe. E o condicionamento físico dele, até onde ele vai aguentar. E que a gente viu que ele, realmente, ainda sente um pouco de dificuldade. Mas, sabe jogar, sem dúvida. Os poucos, ele vai pegando o ritmo, aquelas coisas. Espero que ele fique aí, né? Que a gente sabe que é difícil saber quanto tempo vai ficar. Porque, a partir do momento que ele pegar firme, pegar no breu, né? Aí, não vai ficar muito tempo no Corinthians. A gente sabe disso, né? Vai e volta. Porque tá novo também. Ah, mas quem sabe fica, né? Vamos ver. E, pegando o gancho aqui, essa pergunta do Alfinetinho aqui. E, quem você acha dessa jogada ousada toda do Corinthians que tem potencial pra ser ídolo? Não só o Memphis, mas um outro jogador. Garro da Vila. Garro. Iroberto. Coronado. Que é um bom jogador. Tecnicamente, é muito bom jogador. O próprio Martínez, volante. O Martínez, chegou agora aí também. O Carrilho. Carrilho, bom de bola. Boa joga, hein? Esse cara... Desde os outros jogos que ele entrou, eu falei pra ele. Se ele vai entrar, não vai sair mais, não. Ele joga muito. O Hugo, goleiro. Também. O Hugo. É, pra ser ídolo ali do Corinthians ali, hoje, você pegar assim, pô, é claro que depende muito do tempo, isso que eu tô falando, né? Mas a cara dele é assim, que a gente sabe que tem um lugar. O Galo joga muito, pô. Tá bom jogador, raçudo. O cara, pô, não para. Tá em todo lugar do campo também. A gente acompanha o filho de joelho, né? Ainda fala pro meu filho, pô, o Galo, dá uma no Galo, tá, caramba? Pô, entendeu? Ele tá lá atrás. É uma formiguinha, né? É uma formiga. Então, quer dizer, é um cara que se identifica um pouco com o torcedor, né? Com essa vontade dele aí. E sabe jogar, né? Um cara que, pô, mete a bola bem, mete aonde ele quer, ele mete a bola. E o outro, pô, que pode chegar a ser, como você falou, também, creio que não vai ficar também muito tempo aí, que é o Yuri do Alberto, também tá pegando, a torcida já tá pegando, sabe, no embalo dele. Tá trazendo a torcida pra ele, né? Tá trazendo pra ele, sabe? Porque é um cara que também que batalha, corre, não é de agora, não. Faz tempo. Porque é um cara que não sabe, ele dá o sangue, o cara se desgasta bastante, você vê ele, pô, entendeu? Então, acho que são uns caras que ainda pode ser, se o Martini, que é um pegador ali, um cara que a torcida gosta, né? Então, de repente... Desde o Ralf não tinha um assim, né? Isso, e ele é aquele que pega, entendeu? É o passo, às vezes ele erra aqui e ali, mas é assim mesmo. É errado, né? É, o volante é assim mesmo, mas é um cara que, pô, que pega, pega bem ali no meio, sabe? Então, fazer igual quem foi ouvir a entrevista, não sei de quem foi que falava assim, acho que foi o Elia, deu uma entrevista, uma vez falou, Ralf, pega e toque em mim, caramba. Não vai... É isso, é isso. Primeiro volante é isso, pô, roubou, solta. Porque o Ralf também era duro, né? Pra dar aquele... É. Mas pegava, jogava pra caramba, pegava muito. Uns volantes que até hoje a gente não se firmou ainda com essa... Nessa posição específica, né? É verdade. Específica aí, né? Agora chegou o Martini, quem sabe, vamos ver. Mas não tinha hoje esse volante aí que tinha. Porque o Cunha sempre teve esse volante aí de referência ali, né? Entendeu? E não tava tendo. Agora vamos ver com o Martini aí se Martini dá sequência e fica com esse volantão aí que pega, né? Que a gente fala que é limpador de para-brisa, né? Fazia um treinador amigo meu, o Pepe, o seu Pepe, falava, você vai ser o... Você é o meu limpador de para-brisa, ele falava pra mim. Eu ia lá e eu falei, é, eu não lembro disso aí. Então, falta um cara desse aí. Falta não, agora tá o Martini, tá aí, tá firme, né? Então, vamos ver. Boa. Biro, Biro! Tá caralho, velho! Ídolo, ídolo, ídolo! Boa, que prazer! Não poderia ser melhor a minha sexta-feira, Biro. Demais! E agora, toma umas pra comemorar aqui, resíduo, Biro. Eu tô tomando aqui, mas é água mesmo. Não foi nada aqui, cara. É água mesmo. Ó, cadê? Quem vai patrocinar nós? É a cervejaria Madalena? Eu quero ver, eu quero ver. Sabe o que vai acontecer? Ele vai desaparecer e vai tomar tudo. Não, não, Denis, não vai desaparecer. Ele tá sempre, tá sempre, tamo junto aí, direto agora. Aí, Denis, obrigado aí pela força aí. Obrigado por ter trazido o mestre aqui nos nossos estúdios da UC Filmes aí, ó. Se você quiser fazer o seu podcast, entre em contato com a UC Filmes aí, que você não vai se arrepender. Meu querido Alanzito, gostou de conversar com o Biro Biro hoje? É ídolo demais, democracia corintiana, um movimento eterno na história do Corinthians aí. Prazerar. Sem falar nos títulos, nos gols. Títulos, e o Sócrates jogou com o Maradona, resenha com o Maradona, com o Sócrates. E ele, cara, é uma humildade com todo mundo. Ele é fantástico, dentro e fora de campo. É, jogador de sábado de hoje, a gente veio aprender um pouquinho mais com o Biro Biro. Aprender um pouquinho mais a humildade, né, o Finete? Tem uns que é complicado. É coisa que eu te falei, de enquanto você tem que dar uma... Segurei, moleque. Tem que dar uma chegadinha. É, tem. Vamos, moleque. E como é que tá a vida, Biro, pra gente encerrar? Tá morando na praia? Eu fico na praia. Tá sufando. Fico no Guarujá aqui e tal. Veio você jogando taco. É taco, moleque. Agora é taco e agora é beat tênis. Beat tênis, você também entrou nisso? Eu entrou nisso também? Puta que... Ficou um bicho no caramba, né, velho? Você também entrou no beat tênis? Eu não acredito nisso. Então, larguei o futebol e agora é beat tênis. É, mas é bom, tem que praticar o esporte, né? O joelho chia quando joga o futebol, daí eu falei, ah, vamos no beat tênis. É, mas o beat na areia também... Também, né, mas é mais tranquilo. Pode agachar muito. Você joga no Parque São Jorge também, não? Lá tem as quadras de beat tênis. Cheguei a jogar ainda lá. Vem lá no fundo, lá tá bonito, viu? Ah, eu vi lá. A hora que der, vou jogar lá um pouco, brincar lá com a mulher. Porque a minha netinha também gosta, a minha filha. Então, pegar a galera e vamos jogar um beat tênis lá no Parque São Jorge lá. Porque é gostoso, é legal. Você pôr, é bem legal. É a nossa casa. Pois é. Pois é. Pô, Biro, obrigado de coração, meu irmão. Obrigado. Valeu, valeu, querido. Obrigado mesmo. Tem como agradecer aí você ter tirado um tempinho pra vir falar com a gente, que é o meu parceiro lá. Fomos entregar a pizza na casa do MC Hollywood. Tamo no camarote, fiel torcedor toda semana. Fiel torcedor, tamo lá. Agora o Juliano me batizou embaixador do fiel torcedor. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. Ué, merecido demais. Ó, leva isso aqui com você, ó. Vamos embora? Leva isso aqui com você. Ele vai comprar um celular bom agora. É. Ele vai lá, fica filmando você, tirando fotografia lá pra você postar no seu Instagram. Leva ele lá que ele faz isso pra você. Tá vendo aí, ó? Aí você fica com uma folguinha. Leva o Alan lá, ó. Ele faz isso mesmo. Ele faz isso só pelo ingresso. Fechou? Do lado do Biro também, pô. Pronto, tá aí, ó. Tá fechado. O Alex não vou chamar porque é Tricas, né? Mas tem lá, tem... Tá triste? Não, não. Tem lá. Tem o Júlio César que quando ele vai, quem faz é o Júlio César. Mas faz os dois, né? Aí, tá vendo? Quando o Júlio César também não puder, já tem o Alan aí. O Júlio que cuida da... Um abraço aí, Júlio.